Jogos bons e baratos é na G2A. Link na descrição. Eu acho que eu não quero de forma alguma tipo causar tipo conflitos entre portugueses e brasileiros ou algo assim do género porque o hip-hop é união e não conflito e eu acho que isso é o mais importante e eu acho que isso é o que deve ser mantido em conta. O hip-hop é a união e eu apenas estou a fazer isto para motivos de entretenimento, mais nada ok? Eu gosto muito de hip-hop mas eu posso dizer que conheço bastante o hip-hop Tuga mas conheço muito pouco sobre o rap brasileiro, sobre o hip-hop brasileiro e assim. Então qualquer coisa assim tipo de errado que eu diga ou assim o pessoal que percebe de hip-hop brasileiro pode corrigir-me aqui nos comentários ok? É mesmo para isso que eles servem. Eu encontrei aqui tipo uma compilação no YouTube. Eu encontrei aqui tipo um vídeo de comparação entre o rap brasileiro e o hip-hop Tuga. Este vídeo está no canal DJ Love Ox Oficial. Eu vou deixar aqui o link em baixo na descrição se vocês depois quiserem ver ou assim eu recomendo que vocês passem por lá depois. Eu já estive aqui a dar uma vista de olhos neste vídeo e basicamente o criador do vídeo ele tipo colocou músicas parecidas umas às outras ou seja no mesmo estilo de rap e de hip-hop para ser mais fácil de comparar ok? Vocês já vão ver. E eu acho que é uma compilação muito bem feita e vale a pena vocês verem depois de depois de verem este vídeo e vale a pena vocês passarem por lá. Ah e já agora se vocês notarem assim alguma diferença na minha voz é normal ok? Eu sou um pouco constipado então eu acho que é normal não é? E peço desculpa por isso também. Ok pessoal vamos lá ver então. Rap brasileiro versus Hip-Hop Tuga. Esta música Costa Gold, Grind ou Grimm não sei. O vídeo está muito bom e eu tenho um tour esportivo bastante do flow até hoje. Muito bom. Esta eu conheço. KJ, Back Chicken. Dbdc. Se não se for questionar a humildade. Por aqui mano estou na rua para cobrir necessidades. A dispensa está vazia, dispensa é a prioridade. Mas não faço o tens a fazer sem ter restrições de idade. Beco da mina é Vietnã. Faixa de casa terão hostil onde a gente abraça quem a gente abraça quem a gente ama. Adl, BK, Funkeiro e MV Vila. Não conheço. Bom Clube NGA Bringanza Fit Media Embryville Ficha Suja Esses privilégios são mantidos com o dinheiro da nação Que há muito tempo Paga conta da paternamento Tá dividida por alguém que desgoverna Eles são milionários Nos fazem de otários Valet, rap constante Adoro esta música O valet é o maior Se vocês não pudessem, ouça Poetas no topo 32 Já ouvi falar Mas nunca ouvi o musical no topo 32 Tem uma boa filha Muito seguro Precisa-me da Kid Fit Zaki Man Braza Grande música também Profil 4 Choice Super hip hop Eu sou o mau benigno Vocês são o dozeiro do rap Eu não falo de signo O brilho mais forte do céu Me chame de Antares Respiro prato antes de servir os seus jantares Servi vocês para os lobos Me agradeceram com o olhares Eles sentiram gosto de medo em seus paladares Regula Wake and Bake Fit Dealers Adoro esta música também Costa Gold De Cypher Merc Fit Shake ou Flip Zaki Zara G Menina Também curto Ah, este aqui é óbvio que eu conheço High-Cass Rap Lord, parte de Jonathan Espeço de flow meu, este é um grande espeço de flow meu Adoro testo de flow meu, este é um grande espeço de flow meu E também é barulesta, estraque com Mad Cuts, palavras Estraque tem grandes jogos de palavras que eu adoro Conquistando o meu terreno com as armas em armazém Caminhos incorretos, sinceros, cobertos, abertos, credos, aferos, tragédias, concretos, diretos É um projeto incompleto E se foda a vocês, isso aqui não é meu plano É destino, eu já sabia desmê-lo E eu já sabia desmê-lo E é só a gente cozinhe-lo Eu senti um papo de dinheiro em cada esquina que eu rimo Eu rimo pra caralho mano Rodeio rio todo batalhando Seis anos não são seis horas mano Eu converso com seres de outro plano E quanto mais eu vejo eles mais odeio ser o meu A minha vida mudou de repente A tua recaída como sou no pente Mantenha a cabeça a vida como tive sempre Continuo com a família na linha da frente Como disse a minha vida hoje é um passatempo Para quem não tem vida e só passa o tempo A ver tudo o que os outros fazem não escapa o momento Eu sou o separado e não estou no parlamento Portanto tu pula, tu pula, tu pula, tu pula Ok pessoal, eu curti bastante esta compilação Dá para perceber perfeitamente que ainda existem Bastantes semelhanças entre o hip-hop português e o hip-hop brasileiro No entanto também se vê grandes diferenças Normalmente as pessoas quando pensam em Brasil e Portugal Tipo, só se lembram de uma diferença, que é o sotaque Mas a verdade é que existem muito mais diferenças, como se pode reparar E aqui no hip-hop não é diferente Tipo, nota-se perfeitamente que a forma como rima Ou a forma como a escrita é feita, o flow Tem bastantes diferenças, estão a entender? Mas ao mesmo tempo tem semelhanças Ao mesmo tempo tem semelhanças Porque o hip-hop é isso mesmo, o hip-hop é a união, estão a ver? E eu acho que isso aqui é o mais importante Como vocês puderam ver Eu conheço muito mais do hip-hop português do que do rap brasileiro Então peço desculpa ao pessoal que curto rap brasileiro Mas eu não conheço muito, ok? Se quiserem, recomendem-me aqui em baixo também nos comentários Rappers para eu ouvir, ok? Porque eu também gostava de conhecer um pouco mais sobre o rap brasileiro E é isso Espero que tenham curtido pessoal Deixem like no vídeo se gostaram Inscreva-se no canal e essas coisas todas Vocês já sabem E pronto, é isso pessoal Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo